Fala comigo! Tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje em Arraial do Cabo, na Praia Grande. Graças a Deus o sol saiu. Inclusive estou aqui de bané. Eu ia dizer que teve gente me pedindo pra gravar 100 bané no outro vídeo. Gente, olha, eu posso até tirar o maior problema. É esse sol que veio no olho. Então eu acabo gravando tudo de olho fechado. Aí fica um pouco ruim, né? Pra poder me comunicar com vocês. Então hoje vai ser de banézão mesmo. O sol está vindo. Já são mais de duas horas da tarde aqui na praia. Graças a Deus o sol saiu. A praia está maravilhosa. Só o mar... deixa eu acertar essa câmera aqui um pouquinho. Só o mar hoje que está um pouquinho escuro. Vou colocar aí pra vocês. Porque hoje está tendo resurgência. Então o que acontece aqui na Praia Grande quando o mar fica escuro assim? Ah, porque está sujo, não sei o quê. Não, não é nada disso, tá? É porque a água lá do fundo do mar veio aqui pra cima na superfície, né? É um fenômeno que acontece aqui na Praia Grande. E isso é muito importante e é muito bom. Porque quando a água lá do fundo do mar vem aqui pra cima, fica rica em nutrientes. O que atrai muitos peixinhos, muitos peixinhos diferentes, entendeu? Você vê a raia aqui. Aqui as pessoas pescam gula à noite. Então atrai essa galera toda, né? Esses peixinhos todos para o primeiro aqui na praia. O que torna uma diversidade mais rica aqui na Praia Grande, beleza? Então você pode estar tranquilo. Só que tem o Parain. Provavelmente vai estar um pouquinho gelado. É a verdade. Não minto. Mas fica por alguns dias e depois muda. Ou no outro dia pode ser que amanhã ou depois já esteja mais clarinho. Pra vocês conseguirem aproveitar a Rael do Cabo do jeito que ele é, né? Maravilhoso, azulzinho, marro de caribe. Bom, eu tô aqui pra dar dicas sobre o que fazer de graça em Rael do Cabo. É, pra você que quer uma viagem mais econômica, vou dar dicas de hospedagem mais em conta também, tá? Vou dar duas dicas. Hospedagem mais sofisticada, não é verdade? Mas com preço ok. E hospedagem bem baratinha no decorrer do vídeo. Então já vai anotando aí, tem cupom de desconto também. Isso é muito importante, não é verdade? Sim. Já pega aí que tem cupom de desconto para os meus seguidores. Mas antes, o que é que eu vou te pedir? Que é uma coisa que ajuda muito o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? É muito fácil, gente. É só apertar aqui embaixo, ó. Se inscrever, pronto. Já vai estar inscrito, não precisa de fazer nada. É de graça também, dá. É uma dica de graça também. Você vai ajudar o meu trabalho aqui em Rael do Cabo. Pra quem não sabe, eu larguei tudo lá em Minas, né? Pra mim aqui pra Rael do Cabo. Fazer esse trabalho pra vocês que eu faço com muito carinho e amor. Vou deixar um pouquinho pra falar aqui. Eu faço com muito carinho e amor pra vocês. Então vocês vão estar ajudando também o meu trabalho. Eu vivo disso aqui. Então, por favor, deixa seu like aí. Compartilha com os amigos e principalmente se inscreva no canal e ativa o sininho. Beleza? Então, ó. Bora pro vídeo. O que tem pra fazer muito legal aqui que é de graça? Muita gente reclama. Ai, Rebeca, aí não tem muito museu. Aí Rael do Cabo. Aí Rael do Cabo, bem sim. Tem museu pago, tá? Que por hora tá reformando. Que é o museu que fica ali na Praia dos Anjos. E tem um museu de graça. Que é aquele que fica ali perto da rodoviária. Lá tem obras de arte. Gente, tá tocando. Gente, louco, muito louco. Tá tocando. Não precisa escutar. Tô vontade de dançar, mas não posso. Porque geral já tô olhando pra mim que eu tô gravando aqui. Mas é... Vi que se dançar, vai piorar o negócio. Tem ali o museu do lado da rodoviária. Que tem obras de arte, de artes locais. Esse museu é localizado no centro de Rael do Cabo. E se chama Museu Regional Castorina Rodrigues Martins. Que apresenta uma exposição permanente. Onde é resgatada parte da cultura local. Lá é possível ter acesso a obras de artistas do município. Como miniaturas de barcos. Peças de navios nautragados. Trabalhos em rendas e quadros. Além disso, há uma exposição que resgata a história do povo cabista. Desde a pré-história até os dias atuais. Outra coisa que você pode fazer também que é de graça. É visitar a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Erguida em 1503 pelos portugueses. Foi uma das primeiras edificações do Brasil. A arquitetura preservada do local. Remete a um período de extrema importância cultural. Localizada na Praia dos Anjos. Junto ao marco histórico da chegada de Américo Vespúcio. Possui uma simplicidade e beleza. Que encantam visitantes e moradores. Lá também foi celebrada a primeira missa em ambiente fechado no país. Transformando o local em um patrimônio cultural valioso. A igreja é aberta para visitação. E as missas acontecem toda segunda, terça e quarta-feira. Às sete da noite e aos domingos às oito da manhã. A igreja fica localizada na rua Santa Cruz, bem na Praia dos Anjos. Do lado também tem o ponto de chegada dos portugueses. Que é muito legal de você visitar também. Outra coisa que é muito interessante. Mas tem uma época específica para você fazer, para ver as baleias. A temporada de baleia que é a Rainha do Cabo. Que vai de maio até agosto mais ou menos. Então pode ser que você ainda consiga ver as baleias. Então você pode ficar aqui em cima. Estou aqui na Praia Grande, estou aqui na direita. Tem tipo mirante. Você pode ficar aqui admirando as baleias. Elas vão passar. Vai ser maravilhoso. E tem também no Pontal da Atalaia. O Pontal da Atalaia, ele tem acesso liberado para quem vai a pé. Você não precisa pagar. Então você pode subir. Pode ver o pão de sol lá de cima. Pode ver as baleias. Tá? É de graça. Então você não precisa, como falei nessa, não precisa se preocupar. É uma coisa bem interessante aqui. Outra coisa é ver o pão de sol, né? O pão de sol é de graça. Qualquer lugar praticamente, né? Acredito eu. Aqui na Praia Grande é maravilhoso. Você pode ver daqui da areia mesmo. Pode ver lá de cima. Enfim, lá do mirante do Pontal da Atalaia também. E para quem não gosta tanto do pão de sol, prefere nas ceia do sol. Você pode ver nas prainhas do Pontal da Atalaia, nas ceia do sol. E se você for animado com mais uma turminha, você pode subir a pé. Você pode chegar bem cedinho lá nas trainhas do Pontal da Atalaia, tá? Tô falando em turma porque fica mais deserto lá, né? É tranquilo, tá? É sempre bom tomar um certo cuidado, já que você vai muito cedo. Então vai lá e assista o nasce do sol lá da escadaria das trainhas do Pontal da Atalaia. É maravilhoso. Tão tem. Bom, mas antes de finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar duas dicas de hospedagem muito massa, tá? Vou deixar dicas de hospedagem muito massa pra você. Tem cupons de desconto, então já anota aí. E já já eu dou mais dicas sobre o que fazer de graça aqui em Arraial do Cabo. A Pousada Mirante da Prainha é uma ótima opção para quem prefere hospedagem com piscina e com uma vista incrível. De lá é possível ver várias praias de Arraial do Cabo, tem parquinho para crianças na pracinha em frente, estacionamento, quartos para todos os gostos, área para churrasco e café da manhã. A novidade desse ano é a árvore de Natal lindona bem em frente à Pousada Mirante da Prainha, pra você tirar foto. Além disso, eles também oferecem reserva para o Natal que inclui ceia. Os meus seguidores possuem 10% de desconto em reservas fora de feriado. É só enviar mensagem para o número de WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o orçamento para a data que você deseja visitar Arraial do Cabo. Outra de Camara e bem em conta é o Malay Beach House. Lá tem quarto somente para casal e também quarto família. Tem café da manhã, estacionamento e fica praticamente em frente à Praia Grande, onde tem várias lojas de biquínis e lembrancinhas, restaurantes e quiosques. Os meus seguidores também tem 10% de desconto no Malay Beach House. E o número do WhatsApp está na descrição do vídeo. Anotaram as dicas? Então, ó, que bom. Vamos lá, continuando. Já que você vai ver o nascer do sol lá nas prainhas do Pontão da Atalaia, já aproveita e já tira a famosa foto na escadaria. É de graça também, gente. Pode tirar lá à vontade. O problema vai ser disputar espaço, mas se você chegar cedo não tem problema nenhum. Não vai ter praticamente ninguém, então vai ficar muito mais fácil. Outro lugar que é muito famoso e que as fotos ficam maravilhosas é lá no Mirante da Praia do Pófono. Fica maravilhoso. É de graça. Tem gente que cobra, tá? Tem profissionais lá que cobram pra tirar foto pra você, pra imprimir a foto pra você na hora. Então, não é obrigatório você pagar por esse serviço. Só se você quiser. O celular tá na mão, tá de graça. Se você sobe tirar uma boa foto, vai ser de graça. Vai valer a pena. Agora, se você não sabe, então paga lá pro rapaz e tira uma foto maravilhosa e leva uma lembrança, né? Que é boa e bonita pra casa. Aqui na Praia Grande também tem muita coisa pra fazer de graça, viu? Como eu falei, ó, dá pra ver as baleias, cor do sol, enfim. Se você for pro direito aqui, ó, ali no deck dos pescadores, que agora não é mais de graça, agora cobra. Até a última vez que eu fui, tava cobrando 5 reais por pessoa pra tirar foto, né? O acesso a eles agora é pago, mas a bomba é de graça, meu amor. Vai lá e tira foto na bomba, curte, pula lá de cima. É maravilhosa a bomba, é um lugar muito gostosinho também pra você curtir, tá? Bom, eu acho que é só se você... Ah, deixa eu dar outra dica que é de graça aqui, lá e esquecendo. Lá no quiosque da Andrea, pra tirar foto no balanço, é de graça. Ela não cobra, então você pode ir lá tirar foto, fazer pose. Lá tem pranchas também de surf, você pode pegar e, né, pagar de surfista. Enfim, é maravilhoso também. Gostaram dessa dica? Se gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se eu esqueci alguma outra dica sobre o que fazer de graça aqui, comenta aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também pra gente ajudar, né? Toda essa galera que ama a Real do Cabo quer vir pra cá. Então, olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!